Reverendo Marcelo Nó Eu tenho CPF Eu não me lembro É do meu nome Eu vi notícias De muito longe Batendo na minha porta Eu vi os carros Eu vi as facas Em cima da mesa aposta Pra que mensagens E telegramas Se você tem É insome Tenho dinheiro CPF Eu não me lembro É do meu nome Não há mais festas Nem carnaval Acho que eu fui enganado Me diga agora Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Pra que escolas E faculdades Não há mais nada a aprender Eu já defenço Eu já defenço Eu já defenço Eu não consigo escrever Só pra capeta Tá com guitarra Um dia bom Pladeada Da manhã noite Do monte de dia Nem sei se volto pra casa Não há mais festa Nem carnaval Acho que eu fui enganado Eu vou embora Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Segura o trem Entra, meu boy Entra, meu boy Eu devo ser filho Bastado desse homem Não é possível, mané Olhe pro trânsito Olhe o sinal Tá tudo engarrafado Videocassetes, computadores E homens codificados Tem uma loura que tá afim A rua e vai diz que me ama A negra quer Eu já nem sei Quem é que eu lavo pra cama Não há mais festa Nem carnaval Acho que eu fui enganado Me diga as horas Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Tom, eu falo Me dá licença Vem, você sai da minha frente Tenho meu guia Sou incontenso Meu pé tá sempre dormente A misterdão E a maris Acho que é nesse que eu vou O deporte Do meu cabelo Quer dizer como eu sou Não há mais festa Acho que eu fui enganado Vem, você tá fora Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô, tô, tô Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô, tô, tô Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Atra, atra Puta que pariu Palmas e mais palmas e mais palmas.